A nuvem simplifica o gerenciamento de dados, mas aumenta as vulnerabilidades de segurança, espionagem de rede, violação, ataques de DDoS, vulnerabilidades de virtualização e abuso de serviço em nuvem. Os ataques cibernéticos, perda de dados e interrupções do sistema afetam empresas todos os dias em todo o mundo e são muito mais comuns e cada vez vão ficar mais comuns. De forma alarmante, 67% das organizações relataram mais de 3 violações de dados na nuvem no mesmo período. Os recentes vazamentos e ataques de dados, por exemplo, Uber, bancos que houveram, teve um banco aí essa semana que teve um ataque, então assim, provam que as vulnerabilidades e seus efeitos nas próximas execuções de negócio. O que muitas das pessoas pensam sobre segurança em nuvem? Não é se vai ocorrer, é quando vai ocorrer.